O Vulcão Submarino! Peguem seus equipamentos de mergulho e preparem-se para explorar as maravilhas do fundo do mar! Principalmente você, Conde Drácula. Tá vendo só? Ela tá na tua! Não, 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 não. Acho que esse chan é recibo que encheve. Não, 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 não. Ah, sim, 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 sim. Eu só vim me divertir com a família. Família, família, pra isso que eu vim. Não, 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 não. Ai! Ai, ai, ai! Por aqui, por favor, sim. Bem-vindos a esta que é uma das maravilhas do Mundo Submarino. Com vocês, Volcano del Fuego. Ou como a comunidade aquática o chama. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.